O espectáculo por onde passa, vocês sabem quem é? Vou dar uma outra dica pra vocês, escutem esse vídeo aqui, ó Escutaram? DJ Guga quem criou? Agora escutem esse outro aqui, ó Vocês se amaram do que ser, né? E pra vocês que curtem o funk proibidão, o grabo também lança E quem tiver com o celular aí, acende o flash do celular Chegou a hora, hein? Acende o flash do celular Já pode começar a gravar aí, vai não perde tempo não Ele tá chegando, hein? Tá chegando Acende o flash do celular agora, pode começar a gravar Deixa tudo aceso aqui Agora, quem gosta do DJ Guga Faz barulho aí Isso, mais alto, mais alto, isso mesmo Mais alto, mais alto, pô Conte comigo aí Cinco Quatro Três Dois Um Com vocês E pra vocês DJ Guga O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou E quer saber se o papai tem uma vez? Se tem chance porque tem uma diferença Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa O papai é a sua dona E quer saber se o papai tem uma vez? Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa O papai é a sua dona E quer saber se o papai tem uma vez? O papai tem uma vez De que ida e pego De que ida e pego O papai tem uma vez E que é saber se o papai tem uma vez